Vem comigo por quê? Porque eu vou trazer pra vocês agora uma grande notícia, pelo menos pra quem estava aí preocupado com a zaga do Galo nessa reta final do Brasileiro de 2022. A informação que chega pra gente é que o zagueiro Natan Silva, que estava sendo aí fortemente especulado no futebol italiano, vai ficar no Atlético. Bom, pelo menos por enquanto, quem trouxe essa informação foi o meu grande amigo Tiago Fernandes na tela pra vocês. Fiorentina não formaliza a proposta e Natan Silva segue no Atlético. Vale ressaltar que a Fiorentina, ela tinha sinalizado com uma proposta de 7 milhões de euros, mas como não formalizaram essa proposta, né? Enfim, o zagueiro fica no Galo. Agora, outro jogador extremamente importante que também não deve sair agora é o meia Matias Arati pra vocês na tela. Abre aspas, Tiago Fernandes novamente, né? A gente de Matias Arati disse ao Porto que uma proposta por menos de 20 milhões de euros, ou 103,9 milhões de reais, seria difícil que o Galo aceitasse. O que fez com que o clube português recuasse pelo meio campo argentino Matias Arati na tela pra vocês. Bom, gente, o Galo precisa de dinheiro, né? Mas também precisa dos atletas. Então, não dá pra reclamar também não, né? Que bom que os jogadores vão ficar. Tomara que o Atlético consiga aí se recuperar nesse campeonato brasileiro e buscar uma vaga no G4.